César Sanfoneiro, tocando mais um belo hino da harpa cristã, número 77. César Sanfoneiro, tocando mais um belo hino da harpa cristã, número 77. César Sanfoneiro, tocando mais um belo hino da harpa cristã, número 77. César Sanfoneiro, tocando mais um belo hino da harpa cristã, número 77. César Sanfoneiro, tocando mais um belo hino da harpa cristã, número 77. César Sanfoneiro, tocando mais um belo hino da harpa cristã, número 77. César Sanfoneiro, tocando mais um belo hino da harpa cristã, número 77. Eita, glórias a Deus!